Oi manas e manos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos testar mais uma paleta da My Life que é lançamento deles, essa daqui ó, a paleta Colorful. Essa paleta aqui eu recebi da loja Amo Maquiagens e tem cupom de desconto que vai estar passando por aqui caso você queira comprar esta paleta. E gente, eu tô aqui ó, com um olho com o corretivo e o outro não, porque é a segunda vez que eu estou gravando essa parte do vídeo, na verdade a introdução até a parte onde eu termino esse olho e aí eu começo, enfim, a outra parte. Porque devido a um acidente eu acabei perdendo essa parte do vídeo, então por isso que eu tô só com esse olho aqui porque eu tô só regravando essa parte mesmo, tá bom? E já deixa aqui o seu like pra mim se você queria ver resenha desta paleta aqui da My Life. Então vamos lá, vou mostrar aqui de pertinho pra vocês a paleta. Então essa daqui ó, são as cores da paleta, é bem coloridona, tem 28 cores e aí as sombras combinam acabamentos entre mate e cintilante. Achei muito legal porque eles têm dois tons de branquinho, um opaco e um cintilante. Tem um tom mais escuro pra poder dar uma profundidade, tem dois tons de marrom. Então assim, achei bem bacana a gama de cores. Bom gente, então vamos lá fazer esse olho aqui novamente. Gente, de sobrancelhas eu usei esse gel de sobrancelha da Avon na cor loiro. E pra fixar as sombras eu tô usando aqui o meu corretivo da Natália Capelo de sempre, que eu adoro. Vou começar com o pincel gama 04, eu vou utilizar basicamente ele e um outro da Macrylan, mas aí eu mostro pra vocês durante o tutorial. Vou começar com esse amarelo aqui, ó. Vem bastante produto no pincel, quando eu encosto o pincel aqui. É uma sombra macia, porém ela não esfarela tanto, sabe? Ela esfarela bem pouquinho. É bem aceitável. Tô tirando aqui a marcação das linhas. E aí eu vou começar com esse tom de amarelo no canto interno do nosso olho. Vou depositando ele com batidinhas. E aí, ó, eu vou esfumando aqui as bordas desse tom de amarelo, com movimentos de vai e vem. E eu subo bastante com ele, que é pra ele aparecer quando a gente tiver aqui com a pálpebra relaxada. Feito isso, eu vou vir com esse tom de laranja aqui. Ó, também vem bastante no pincel. E aí eu vou jogando esse tom pra cima do amarelo, pra gente já criar aqui, ó, uma transição. E aí eu já vou esfumando aqui a borda desse laranja. Daí eu volto com um tom de amarelo. E vou melhorando aqui, ó, essa transição. Dando leves arrastadinhas nas bordas entre uma cor e outra. Feito isso, eu vou vir, então, agora nesse tom de rosa aqui, bem bonito, ó. Também vem bastante produto no pincel. E vou fazer a mesma coisa. Vou jogar essa cor pra cima do laranja. Percebam que eu vou sempre fazendo essa voltinha arredondada aqui, ó. Pra ficar um acabamento bonito. E olha que tom de rosa lindo, gente. Muito bonito, né? E aí, ó, eu vou esfumando aqui, pegando o produto aos poucos. E vou sempre subindo, ó, esse tom aqui em direção da sobrancelha. Daí eu volto com o tom de laranja, que é normal, ele dá uma sumida conforme a gente vai aqui esfumando. Aí eu volto aqui com ele, então, ó. Daí eu vou vir nesse tom aqui de roxo. Ó, também vem bastante no pincel. E aí, mesmo esquema. Vou jogando essa cor pra cima do rosa. Seguindo esse mesmo formato que a gente já tava fazendo aqui no nosso olho. Então eu vou só seguindo aqui este formato. Daí eu volto com a sombra rosa. Que ela acabou sumindo. Vou aqui, ó, melhorando a transição de uma cor pra outra. E aí, ó, com esse mesmo tom de rostinho, eu vou esfumando com o movimento de vai e vem bem na borda dele. Aos pouquinhos a gente vai aqui esfumando esse tom. Daí eu vou pegar o pincel BT11 da Macrylan, que ele é pequenininho. E meu pó compacto, esse aqui é o da Dapop. E aí, ó, eu vou começar a dar acabamento aqui nas bordas desse esfumado. Pra ficar tudo muito bem suave. Aqui na bordinha também. E aí, ó, eu vou dando aqui acabamento nas bordas. E aí, ó, eu vou voltando aqui com todos os tons, dando batidinhas. Pra repigmentar ele, deixar eles mais fortes. Feito isso, eu vou vir aqui com o pincel de precisão. Esse aqui é o B907 da Macrylan. E aí eu vou pegar essa sombrinha aqui, cintilante, branquinha, essa daqui. E vou aplicar um pouquinho dela bem aqui, ó, no ponto alto da nossa sobrancelha. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Eu vou esfumar essa cor. Se encontrando ali com o nosso esfumado. E aí, gente, o olho é basicamente isso. Assim, sim, o acabamento fica meio estranho mesmo. Eu vou fazer aqui outro olho, colar os seus postiços. E já volto pra gente continuar aqui essa make. Voltei, gente, aqui já com os seus postiços colados. Eu já fiz a minha pele. Se você quiser saber o que que eu usei aqui pra fazer essa preparação de pele, vai lá no meu Instagram. Meu arroba tá passando por aqui. Pra você ir lá ver. Lá vai ter um videozinho onde eu mostro como que eu fiz essa pele aqui, tá bom? Bom, então agora vamos pra parte de baixo dos olhos. Daí, como eu já selei aqui essa pele, eu vou pegar um pouquinho do corretivo da Natália Capelo. E vou aplicar aqui, ó, só pra gente ter uma basezinha. Pra poder as sombras ficarem bem vibrantes e ficar bonito. Daí, gente, como eu fiz aqui em cima, né, usei só tons opacos. Aqui embaixo, como vocês estão vendo aqui desse lado, eu resolvi usar os tons cintilantes da paleta, só pra gente testar. Não é muito aconselhável usar muito tom cintilante aqui abaixo, não. Porque acaba evidenciando as linhas, vocês estão conseguindo ver. Mas é mais pra testar mesmo, pra mostrar pra vocês. Então, ó, eu vou fazer o mesmo caminho de cores. Então eu vou usar esse tom de roxo aqui, cintilante. Esse tom de rosa, esse tom de laranja. E esse tom aqui de amarelo, todos cintilantes. Daí, ó, eu vou começar com o tom de roxo cintilante. Começo dando batidinhas pra poder a cor pigmentar. E aí, ó, eu já vou aqui esfumando também as bordas. Daí, ó, eu vim agora aqui com rosa. E vou jogando essa cor um pouquinho pra dentro aqui desse roxo. E também vou esfumando aqui as bordas. Daí eu faço a mesma coisa aqui, ó, com o tom de laranja. E por último aqui, com o tom de amarelo. Daí, com o pincel BT11 da MacLan e um pouquinho de pó compacto. Eu venho aqui, ó, dando acabamento nas bordas. É bem na bordinha que a gente vai suavizando aqui essa transição. Daí caiu bem pouquinho aqui na pele, ó, como ela já tá selada. Só varrei aqui. Bom, gente, maquiagem finalizada. Então vamos agora às considerações finais dessa paleta aqui da My Life. Dona My Life, como sempre, não nos decepcionou, não é mesmo? Vocês viram aí que a paleta é super pigmentada. As sombras mate pigmentam super, não abrem buraco. Foi muito fácil de esfumar, não ficou manchado. Principalmente esses tons de rosa e de roxo. É muito fácil de você manchar ele, sabe? Quando a sombra não tem uma qualidade tão boa. E com essa paleta aqui não senti nada disso. Sobre as sombras cintilantes, gente, a maioria delas que vem aqui, eu vou fazer o swatch pra vocês depois. Mas a maioria que vem aqui, das cintilantes, elas esfarelam mais do que as mate, o que é normal, né? Por causa da textura da sombra mesmo. E eu achei que elas têm um brilho muito bonito, sabe? Não é, assim, aquela coisa super brilhante. Tem só uma aqui que ela tem até partículas de glitter na fórmula, que eu vou mostrar pra vocês. Mas a maioria delas é aquela cintilância mais metalizada. Ó, eu fiz um swatch aqui na minha mão. Então, como vocês podem ver, as sombras cintilantes são bem pigmentadas, como eu falei. E aí, ó, essa daqui que é a roxinha, que inclusive eu usei na parte de baixo dos olhos. Ela já tem mais brilho do que pigmento, sabe? Inclusive é linda essa sombra. Por cima de alguma outra sombra deve ficar lindo. E esse verde aqui é que eu falei que mais tem brilho. Olha só como reflete, maravilhosa. Mas, no geral, elas são boas sombras cintilantes. Eu gostei bastante da fórmula e do acabamento delas. São fáceis de trabalhar. Você consegue trabalhar com elas tanto com o pincel molhado quanto com ele seco. E, gente, posso falar uma coisa pra vocês? Eu estou, assim, chocada com a qualidade dessas paletas novas da My Life. Sério, eu estou amando. Eu já quero comprar mais, porque eles estão lançando o tempo todo novas paletas. Eu estou doida pra comprar mais, pra vir aqui testar pra vocês. Agora eles estão lançando mais paletas coloridas. Mas eu não vejo a hora deles lançarem paletas neutras, sabe? Que tenham mais tons de marrom, tons pra fazer um esfumado mais neutro. Que eu tenho certeza que quem gosta aí de maquiagem mais neutra vai querer ver, né? Como que seria uma paleta da My Life assim. Bom, então está super aprovada essa paleta aqui da My Life. Como sempre, irei trazê-la novamente aqui em outros tutoriais pra vocês. As cores são muito lindas. Ela tem dois tons de marrom e um tonzinho de preto, né? Meio grafite. Então, assim, você consegue fazer um look bem elaborado com ela. E, gente, não tem muito o que falar, não, né? Não ficar muito repetitivo. Adorei. Bom, então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aqui desse tutorial, da resenha dessa paleta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo novo por aqui. E deixe seu like se você queria ver como que é essa paleta da My Life. Se você gostou desta maquiagem, não esquece do meu like, hein? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!